Música Está no ar mais um antenados na geral, nesse dia que o Senhor fez, nesse dia que o Senhor nos abençoou Por isso eu quero começar agradecendo a Deus pela sua presença, você que está aí ligadinho com a gente Querendo aprender, querendo crescer, querendo ser edificado Então hoje vamos dedicar o programa a falar sobre anjos, hoje vamos falar sobre angiologia Entender um pouquinho sobre a Bíblia, nós encontramos no Antigo Testamento, Novo Testamento, anjos para lá e para cá E vamos ver como é que deve ser a nossa relação com os anjos, eles existem hoje em dia, quem são, como são Então para participar do debate de hoje eu convido ele que é pastor e teólogo, Max Cassim, bem-vindo antenado na geral Obrigado Pablo, é sempre um prazer estar aqui, obrigado a produção, aos amigos que aqui estão, é sempre um prazer estar com vocês E vamos participar mais do debate aí Ele também que é bacharel em teologia, coach integral e pastor-presidente da CIB de Santa Cruz, pastor Ivan Cunha Bem-vindo, a primeira vez aí, marieiro de primeira viagem, antenado na geral Boa tarde Pablo, boa tarde Max, Renan, Antônio, é um prazer estar aqui, é a minha primeira vez Espero que a gente possa contribuir para um belo debate sobre anjos, né? Tá bem? Ele também que é bacharel em teologia, pós-graduado em teologia da missão integral, escritor, pastor de jovens na PIB de Sacoaçu Renan Fernandes, bem-vindo mais uma vez ao antenado na geral Obrigado Pablo, obrigado a todos os amigos, uma alegria muito grande de estar de volta E mais uma vez, que o senhor possa nos conduzir nesse debate Ele também que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Mato Alto E é capelão Antônio Carlos, bem-vindo também ao antenado Prazer, muito bom, né? Poder ser lembrado num tema como esse A gente acha que pode colaborar pela graça de Deus Tomara que a gente consiga fazer um bom debate Eu espero que seja a bênção aí pra todo mundo Muito bem, vamos lá Lembrando que você pode participar também sugerindo temas pra que possamos abordar aqui O Brasil nos assiste hoje querendo saber sobre anjos Então vamos lá falar um pouquinho sobre isso A presença de anjos é vista em várias narrativas bíblicas Anjos que entregaram revelações, que pelejaram pelo povo Anjos que lutaram contra homens As escrituras nos revelam diversos exemplos como estes Qual deve ser a nossa relação com os anjos? Hoje temos visto em alguns lugares uma certa supervalorização de figuras angelicais Isso é prejudicial? Fica aí a pergunta Então no antenado exagerar hoje vamos falar sobre isso Primeira pergunta é essa aí Quais são os anjos? E existe alguma diferença entre eles? O que vocês acham? Bom, Pablo De acordo com a Bíblia existe diferença Vamos dizer que existe uma classe de hierarquia Não da forma como a gente pensa de autoritarismo Mas uma hierarquia de ordem De organização no céu Tem os arcanjos, querubins, serafins E os anjos, vamos dizer assim, os anjos comuns Então há uma diferença Para cada um deles E a Bíblia vai deixar bem claro Que cada um deles tem uma função Os querubins são anjos da guarda da glória Os serafins são os anjos que ficam Por toda a eternidade lá 24 horas Vamos dizer assim Louvando ao Senhor Tem os arcanjos que são os príncipes Que ficam responsáveis por legiões de anjos Não de legiões de demônios E tem os anjos que são aqueles anjos Que nós chamamos de anjos mensageiros Que ficam à disposição de Deus Para auxiliar o seu povo na terra Então o céu é organizado, né? Tem lá Como é que você entende, Antônio? Antônio trouxe aí uma apostila, está escondida Ninguém está vendo Mas está ali, viu? Só que tem olhos espirituais que conseguem enxergar essa apostila aí Para lembrar de 17 anos atrás Quando eu estava no seminário Mas não tem como falar de anjos Sem falar de demônios Olha só que coisa chata A gente quer falar de coisas tão boas Mas os demônios são anjos caídos E quando você falou de legiões Parece que a gente está falando de uma coisa muito ruim Porque tomou essa conotação Na etibologia não é isso Mas são grupos de 6 mil anjos Cada legião, como era de soldados no Império Romano Então as legiões são grupos formados Por uma quantidade específica de anjos Quando Jesus lá no jardim Não sei se vocês vão se lembrar agora Mas é muito característica essa passagem Pedro vai lá e corta a orelha do soldado Malco E ele falou Bota no lugar Bota a tua espada na bainha de novo E você acha que se eu não quisesse Eu não podia pedir ao pai Ele enviaria 12 legiões 72 mil anjos Viriam para socorrer Jesus naquele momento Tu falou de anjos caídos Quando Jesus fala ali com o Gadareno Sobre espírito imundo Também tem alguma coisa a ver? Tem Todos os espíritos imundos Todos os demônios são anjos caídos Aquele um terço Que acompanharam Lucifer Quando foi expulso do céu Eles são anjos Anjos não se reproduzem A nossa sorte é que eles são um terço E no céu, nessa hierarquia Do mundo espiritual Da guerra, da batalha espiritual Há dois terços servindo ao Senhor E um terço servem ao demônio Eles não se reproduzem São seres acessuados E esse é simbólico? Será que a gente pode entender como literal? Eu creio que é literal Da quantidade que eu não sei quantos Agora, eles não aumentam E nem diminuem Ninguém fez esse censo, né? Davi tinha feito lá Mas ninguém Esse aí não teve Esse não teve Agora, eles não aumentam nem diminuem Interessante isso Se a população aumenta A de anjos não aumenta Os que foram criados Eles não são gerados São seres criados por Deus E esses permanecem até hoje E vivem daqui até a eternidade Então, tipo assim Eles não são eternos Como Deus De não ter tido um princípio Eles têm um princípio Deus os criou Agora, eles não têm um fim Então, a definição de trabalho Que eles têm Tanto aqueles que trabalham Ao lado Do anjo caído Lucifere Que são caídos também É uma definição Para a eternidade Assim como os anjos de Deus Então, Deus criou Eles estão até aí Desde quando Deus criou Não morreu Então, por aí Eles não se casam, né? O próprio Senhor Jesus diz isso Então, eles não se reproduzem Naquela questão Feita pelos saduceus Sobre as mulheres Que ficaram Uma mulher que fica viúva E qual dos irmãos dela Daquele marido Quer dizer Iria possuí-la Na ressurreição E aí Jesus fala Vocês estão arrampos Vocês não conhecem as escrituras, né? Eles são como anjos Na ressurreição A gente não vai ter casamento Não se casa E nem se dá em casamento Os anjos não se casam Jesus fixa isso Numa doutrina Quando ele fala Isso aos saduceus Renan? É interessante Essa organização Esse conceito, né? Deus, ele sempre foi organizado Desde o princípio Tanto é que ele poderia Ter criado tudo em um dia Ele cria tudo em sete dias Na verdade Seis e um descanso Ele está ensinando Um princípio também O princípio da organização O princípio do gerenciamento Da gestão É uma pena que a gente não siga, né? Muitas das vezes Esses princípios Mas os anjos Eles têm Cada um a sua função específica E é interessante que Os anjos Eles não entram Eles não se metem Na função humana Porque Deus dá uma função Ao ser humano, né? De estabelecer o reino Dele aqui na Terra E eu sempre costumo dizer isso Nas minhas pregações Quando eu falo sobre isso Porque Deus poderia Ter escolhido os anjos Para fazer isso Se ele tivesse escolhido os anjos Jesus já tinha voltado O projeto já tinha acabado Mas não Deus escolheu Que os homens Manifestassem o reino de Deus Então eles têm Uma função específica E eles não se intrometem Na função humana Eles não fazem o trabalho Que o ser humano Deveria fazer Isso também é muito interessante Para a gente pensar Ivan? Eu acho também interessante Ressaltar Que assim como o Max falou Que os anjos Que estão no céu Existe uma hierarquia Existe uma organização Os anjos caídos Também são organizados Também existe uma organização No inferno Vamos chamar assim Que são os principados As potestades E os soldados De satanás Que são chamados De demônios De demônios E cada um também Tem a sua ação específica E é interessante A gente saber Disso Falar sobre isso Porque a Bíblia Vai nos falar Que os anjos Sentem ciúme Da humanidade De nós Então é bom A gente entender Que os anjos Que os demônios São anjos Caídos Que eles sentem Ciúmes de nós Afinal de contas Deus nos criou Só criou A humanidade Com a imagem Semelhança dele De Deus E não os anjos Pegando o gancho Do Ivan Sobre ciúme Como é a característica De um anjo Como é que é É invisível Eles são submissos A Deus Isso a gente sabe É um ser espiritual Ele não tem corpo O corpo Ele não tem corpo Ninguém vê Mas eles tem Como é que eles são Se você for pela Bíblia Sagrada A Bíblia vai te dar N exemplos Por exemplo Você vai ver A linha Ezequiel Ali Quando fala ali Daqueles seres viventes A roda Dentro de uma outra roda Que era cheio de olhos Você vai achar ali Quando o Isaías Vai falar Sobre os serafins Que fala Que tinham seis asas Duas cobriu os pés Duas voavam Duas cobriu o rosto Então é assim Você vai achar Na Bíblia Anjos como se fossem Igual gente Igual Josué Que olhou e perguntou Quem é você Contra a gente Ou é por nós Abraão recebe anjos Na sua casa E come com eles Em forma humana Em forma humana Então tipo assim São Isso São tentar Entendeu Então tipo assim Tem Eu acho interessante A gente entender Essa diferença Porque a gente Está falando de anjos A gente tem dois tipos De anjos Vamos chamar Anjos do mal Anjos do bem Vamos chamar Dessa forma Os anjos do bem Os anjos que estão A serviço do Senhor Eles trabalham Dentro de legalidade E princípios E eles Nessas situações Que a gente citou Eles assumem Forma humana E os demônios Trabalham dentro De ilegalidades E eles usam Legalidades Ou seja Pecados que a humanidade Comete Para possuir O corpo humano E aí é o corpo Carnal mesmo A gente vê São as manifestações Demoníacas e espirituais Então apesar de parecer A mesma coisa São as coisas Completamente diferentes E o propósito Por que Deus Cria o anjo Qual o propósito Então Eles são criados Sobre demanda Havia necessidades Na eternidade Existem necessidades Humanas Que o anjo Ele atende O anjo Ele contribui No projeto Da eternidade Eles foram Criados Vislumbrando Esse propósito Eterno de Deus Vislumbrando O propósito Da eternidade Eles são cooperadores Para que a salvação De Deus O escritório Os hebreus Vai dizer Que eles são seres Ministradores Em favor daqueles Que iam de herdar A salvação Os salmos Estão repletos De textos Que nos garantem Que os anjos Apesar de eu não Crer no anjo Da guarda Aquele que anda Do teu lado Mas eles os guardam Salmo 91 Capítulo 91 Muito conhecido Verso 11 Diz que o anjo Do senhor É aquele que Não Esse é o 34 7 Acampa-se ao redor Do extremo O 91 11 Diz que ele Dará ordem A seu respeito Para eles te guardarem Em todos os teus caminhos Então Nós temos certeza De que Deus Tem anjos Para cuidar de nós Agora Ele falou de demanda Eu não tenho anjo Particular Eu creio que os anjos São enviados De acordo com a demanda Com a minha necessidade Então Deus Que tem o controle Dessas milícias Celestiais Ele envia Eles também Não são Onipresentes Eles são gerados Criados por Deus Então Eles tem poderes Dados por Deus Mas são limitados É interessante pensar nisso É interessante pensar nisso também Porque o anjo Foi criado Para submeter a ordem Do seu criador Que é o próprio Deus Eles são executantes São executantes São inteligentes São fortes São Bonitos não parece Porque em uma época A gente diz que tem Olho Quatro faces Rasa Não sei o que Dá até o medo Se for ver O negócio daquele Ali na frente Mas assim O homem Eu vejo muito homem Max No meio do culto Anjo Ei Dá uma ordem aqui Não sei o que lá E aí Como é que pode dar A ordem Ele se submete a Deus Mas a nós também Eu posso dar ordem a anjos É o seguinte Aí tem aí Um erro doutrinário Muito grande Eles estão a serviço De nós Porém não está Debaixo da nossa ordem Está debaixo da ordem De Deus Eu não posso jamais Chegar Anjo Gabriel Mete a espada Pensa num motorista De ônibus Ele está a seu serviço Mas ele não obedece As suas ordens Você não vai virar para ele E falar assim Eu quero ir para aquele lugar E ele vai mudar a rota dele Me deixa em casa Ele não vai fazer isso Então o que acontece ali É o que? É drama psicológico É hipnose É hipnose Eu jogo logo o claro logo Já jogo logo Botando o pé no peito logo Sensacionalismo Misticismo Para empolgar o povo Para o povo da glória E aleluia Como se o glória e aleluia Fosse para o pregador Para quem está dirigindo o culto Mas na verdade Aí acaba Deturpando muito E aí dando-se valor Mais aos anjos Do que a própria presença de Deus Que aí foi até o que foi falado aqui Nos bastidores aqui Que a gente já sabe Dessa história Que acontece quase todos os dias Em vários lugares Você fala O anjo está aqui O povo agarra no ventilador Gira junto com a hélice Você fala Jesus está aqui O povo fica quieto Olhando para a sua cara Tipo assim Não é o suficiente Então acaba deturpando Por causa desse sensacionalismo Claro que Eu creio Ativamente Que os anjos Hoje estão ministrando Ao nosso favor Porém Não é de acordo Com as nossas ordens É interessante isso Porque às vezes A pessoa se aproveita mesmo A pessoa está ali fraca Vai ali para o culto Está se abrindo Tudo que o pregador falar Às vezes a pessoa se submete Nem por uma força espiritual Às vezes é conduzida Ela está induzida É necessidade A ideia do Ah, o anjo está nesse lugar É porque ele vai te entregar Alguma coisa Ele vai te abençoar De alguma forma E isso é É o que a igreja Tem buscado o tempo todo Nós vivemos uma igreja Teologia do consumismo O cliente tem sempre razão Onde a gente demanda Para Deus E Deus entrega Segundo a nossa vontade E por isso Está crescendo Cada dia a mais A gente vê Propagando tanto E dando tanto sucesso Essa questão do anjo Porque A gente vai ver Que os anjos Eles tinham uma participação Especial nos textos sagrados E na maioria das vezes Eles estavam entregando Alguma mensagem Estavam entregando Alguma bênção Como a história No caso de Jacó Que muda o nome de Jacó Para Israel Então Como nós somos consumistas E nós estamos buscando Isso de Deus Então o anjo Ele passa a ser muito importante Porque é ele que vai trazer A minha bênção Ele que vai trazer A minha vitória Muito bem Então esse primeiro bloco Foi para a conta Tem mais três pela frente Falando sobre esse assunto O papo Só está começando Você que está aí Quer aprender Gosta da palavra Não saia A gente vai para o intervalo Mas a gente volta Já já Estamos de volta Aqui para o segundo bloco Do Antenazio na Geral Falando sobre anjo Ao som do Cezinha Beliene Nosso amigo aí Já vai uma dica para você Que quer convidar Um bom músico aí Com louvores bíblicos Pode chamar esse rapaz aí Que ele é bom Cezinha Beliene Já estou fazendo propaganda dele aí Depois ele vai me dar uma moral Brincadeira A gente não corrompe A nossa alma não Evangelho É por amor De graça eu recebi De graça eu dou Viu O cara me chama para a igreja Acontece Chega na igreja Não me dá oferta Também não estou nem para isso Não Vou por amor Se não me der nada Eu volto a pé E eu vou pelo evangelho A graça de Deus já me salvou Né Mas se quiser me ajudar Brincadeira Vamos lá As crianças agradecem As crianças agradecem A segunda pergunta é o seguinte Pastores Dentro de qual contexto Os anjos foram inseridos Nas doutrinas cristãs Como é que a gente pode entender Essa inserção Tem anjo na bíblia Desde os gêneros Dos gêneros Guardando ali no jardim Tem ali o apocalipse O anjo da igreja Exatamente É interessante a gente falar Sobre anjo da igreja Legal Aí é uma figura do pastor Do responsável por aquela igreja Naquela carta que recebia Da parte do Senhor Jesus Enviada por João Enfim Mas voltando para a figura do anjo E do contexto em que ele foi inserido Na teologia cristã Não dá para você diferenciar isso Os anjos estão desde a criação E os anjos permanecem Como eu já disse aqui Eternamente lá no céu A adoração é permanente dos anjos Então é legal você ver Dentro da atuação da igreja cristã Na bíblia E aí você vai ter que recorrer A atos dos apóstolos Que é o começo da história da igreja cristã Como que eles se manifestaram E como eles se manifestam ainda hoje Eu acho que o grande misticismo E o mito criado Dentro das nossas igrejas hoje Ele está muito distante Daquilo que os anjos de fato faziam No início da igreja Na igreja primitiva Por exemplo Na igreja primitiva Você vê anjo Que vai soltar os apóstolos Quando estão presos Atos 5 Depois atos 10 Você vai ver em alguns momentos Atos 12 Você vai ver em alguns momentos Anjos que vão Servir de orientadores de caminho Por exemplo O anjo que vai a casa de Cornélio Centurião E fala para ele Olha, manda buscar Pedro lá em Júpiter Dá o endereço dele Então anjo com GPS Tudo direitinho Não tinha um Waze na época Não tinha Não tinha um Waze Os caboclos Os guias Os Exus Eles servem aos seus Né? Dessa forma Eles entregam De bandeja Como eles costumam dizer As bênçãos As graças Concedidas por eles Né? Então essa cultura Da troca Eu ofereço algo Para a minha entidade E a minha entidade Me devolve Como uma Uma bênção Uma graça Que eu preciso Então Isso vai começar Muito antigo Né? Tanto que a primeira Religião do mundo É o animismo É essa Essa situação De você Tornar O O O natural Como divino Então isso vai Ser inserido Dessa forma E os anjos Eles entram Nesse bolo doido Da necessidade De você Alcançar Alguma coisa Então Você faz algo Para você receber Algo em troca Então Isso quando chega No Brasil Isso é muito forte Quando nós fomos colonizados Por Portugal Isso já vem junto Na verdade Já existia A cultura indígena Os índios Quando queriam o sol Eles faziam um culto Uma celebração Ao Deus sol Queria chuva Ao Deus da chuva E aí depois Os portugueses Vêm colonizar o brasileiro Oferecem um presentinho Em troca da terra E aí depois Os portugueses Vêm e colonizam O Brasil Trazem a religião católica Romana Para dentro E aí você tem A questão dos santos Onde você Ajoelha Onde você Reza um terço E aí você Alcança sua graça Alcança sua vitória Então nós evangélicos A gente não podia Ficar por baixo E infelizmente É isso que acontece É o sincretismo É o sincretismo Que entra E toma conta da igreja Então eu faço Um sacrifício Pode ser um sacrifício Financeiro Pode ser um sacrifício Espiritual Como moeda de troca Moeda de barganha Com Deus E aí é a certeza De que o anjo Vai vir me servir Isso acontece Nos mesmos detalhes Também Antônio Tipo a pessoa Tá na igreja Enquanto você Está aqui na igreja O anjo Está lá Pelejando por você Quando você sai Quando você sai da sua casa E vem pra cá O anjo vai pra sua casa Salvar a sua família É moeda de troca É troca É barganha Infelizmente Pra dar ibope O culto tem que ter Algum elemento sobrenatural Místico Quando na verdade O sobrenatural de Deus Está ali presente Quando ele se faz presente Em que Em um momento Em que dois ou três Se reúnem no nome dele Ele está presente Já tem um sobrenatural ali Mas o povo quer arrepiar O povo quer um negócio diferente E ficam inventando essas coisas Então essa moeda de troca É muito ruim Eu acho que a gente deve Abrir mão disso E eu não tenho nenhum problema Porque o anjo está Onde sempre esteve Ele vai fazer o que Deus Quer que ele faça O que ele manda fazer Por barganha O que ele manda fazer É claro que eu posso orar Pedir a Deus Pra Entrar em alguma coisa Alguma causa Que eu estou precisando Mas isso não significa que Mas vendo que quem age É Deus É Deus age Se ele quiser responder Se ele quiser Por exemplo Profeta Daniel Ora 21 dias Então O anjo depois Quando chega Fala com ele Olha Desde o primeiro dia Que você começou a orar Eu já vinha E aí entra a questão Daquilo que estava falando Dos principados E ele diz Deus te ouviu Deus te ouviu Eu estou aqui Não é porque eu quero Estou aqui porque Deus me mandou Entendeu? Eu estou aqui porque Ele me mandou Não estou aqui por causa da sua oração Deus te ouviu Ele mandou eu vir Porém encontrei um percalço No caminho Pedir reforço O reforço veio E eu é Por que? Aí entra naquela questão De que ele está falando Das ordens Tem o que é para guerrear E tem o outro Que é para entregar mensagem O que entrega mensagem Não guerreia com o outro É uma ordem que existe Então tipo assim Tanto é que próprio Judas E aí o pessoal não gosta muito Do livro de Judas Porque envolve muito O livro de Enoque Ele deixa isso bem claro Que o arcanjo Miguel Sendo um arcanjo Não usurpou Falando nada para Satanás Eu não sei O Senhor te repreenda Porque na escala hierárquica Querendo ou não Um querubim Para um arcanjo Ainda há um respeito Então acima de você A Deus Então o Senhor te repreenda Então quer dizer Desde o primeiro dia Que ele orou Deus ouviu E enviou a mensagem Aí entra daquilo Eu vou orar tantos dias Crendo que o Senhor Vai responder Não é o anjo O Senhor vai enviar o anjo Porém é o Senhor Não o anjo Essa questão De tudo ter entrado Nas igrejas A gente precisa Entender umas coisas São as doutrinas Que são geradas Em cima de símbolos Que estão na Bíblia E não se deve Gerar doutrinas Que não sejam em cima Da verdade de Cristo A gente confunde Principalmente a gente brasileira A gente adora o misticismo Como o Renan falou A gente Nós somos um povo Que é misturado A gente recebeu Um monte de gente Colonizou o Brasil Um colonizou O outro veio Tentou colonizar junto Já tinha índio aqui E aí houve tanto A gente foi e recebeu Um monte de outros países E a gente é fruto De uma mistura Qual é a nossa Identidade primária? Não temos Essa é a realidade Não temos uma referência E por isso Não temos uma identidade Nem geracional Nem espiritual A gente precisa se formar A gente ainda E ainda estamos em formação Eu creio muito nisso O Brasil ainda É um país em formação E é interessante né Ivan Porque esse processo Ele continua Até os dias de hoje Até os dias de hoje A gente fica tentando Importar Teologias Doutrinas De fora do Brasil Exatamente Tanto é que a gente tem Pregadores aí Dos mais absurdos Do mundo Que vem pra cá E faz o maior sucesso Que ficam tacando paletó Na cara dos outros Entendeu? E vem pra cá Faz o maior sucesso Eu acho que o grande O que é disso tudo É a gente olhar pra Bíblia E olhar pra vida Simples de Jesus Jesus veio pra mostrar Exatamente como tem que ser Agora sim A gente encontra Nas escrituras O anjo Servindo a Deus No plano da salvação Agora que o plano Da salvação Já foi cumprido Ali na cruz Agora estamos aguardando O retorno de Jesus Pra buscar a sua igreja E eles apareciam muito ali Hoje em dia Isso cessou? Ou os anjos também Estão aí Aparecendo? Ele não pode pregar Na verdade Apareceu pra Pedro Ele quebrou corrente Ele apareceu No nascimento de João De Jesus Você falou do Teve aparições Angelicais No meio da história Hoje Como o cânon Já foi fechado Será que ainda tem Essas aparições Que as pessoas Estão vendo um anjo Será que está vendo? Então Pablo Eu penso que Pra você ver anjos É preciso que você Tenha uma visão espiritual Não é qualquer pessoa Que vê anjos E eu não posso desmerecer Alguém que disse Que viu anjos Porque eu não vi Pode ser que Deus Não tenha aberto os meus olhos E abriu o olho dele Então eu preciso Respeitar essas diferenças Eu não sou de ver anjos Existe a visão e a aparição São duas coisas diferentes Eu concordo com aqueles Que dizem que viram Agora eu não vejo Não é comum eu ver anjos Mas por exemplo O profeta Eliseu viu E o moço não viu Lembra lá de 2 Reis Capítulo 6 Exatamente Ele viu os soldados De Sennacherib Do rei da Síria Cercando a cidade E disse Meu profeta O negócio está feio lá Ele falou Não senhor Abre os olhos dele Para que ele possa enxergar Aí Deus abriu Então eu não posso Desmerecer quem vê Mas também não acho Que todo mundo tenha que ver Para mim anjos E a aparição de anjos É como milagre Se eles acontecem A todo momento Eles perdem o valor que tem Então na verdade Um milagre para ter valor Tem que ser um milagre Acontece paulatimanente Acontece uma vez ou outra Então agora serve toda hora Todo momento Aí perde o valor do milagre Então a gente deve saber Que eles estão por aí Mas não devemos ficar Se comunicando com eles Se preocupando muito É uma coisa natural Estão por aí Existe-se É uma coisa natural Que vai fluir Marcos falou Esse programa vai se falar Sobre ET São Eteis Aí é extraterrestre Não são dessa terra É verdade Conforme eu estava falando É uma coisa que vai surgir De acordo com a necessidade Eu acho que eu já até contei Essa história aqui Vou contar de novo No livro Elite da Tropa Que é o que deu origem Ao filme Tropa de Elite Conta a história de um capitão Do Bop Que foi incursionar Numa favela E aí eles estavam indo Por um beco Onde eles sabiam Que iam sair E iam pegar Todos os marginais De costa para eles Então ia ser aquela lenha E aí eles Progredindo No beco De repente O capitão parou E mandou todo mundo voltar Mandou todo mundo voltar Sem uma explicação E aí quando chegou Ali embaixo A tropa Sem entender muito Perguntou para ele O que houve capitão Por que a gente voltou A gente estava lá Ia pegar todo mundo E aí o capitão falou Vocês não viram a senhora Que parou para falar comigo Disse que eles sabiam Que a gente estava ali E que eles estavam esperando A gente já chegar Que eles iam matar todo mundo Tinha uma senhora Lá no beco Você não viu E aí a tropa Fala para ele Capitão Você está maluco No beco Só passava a nossa equipe Mais ninguém passava ali Então Não tinha ninguém ali Estava todo mundo Trancado dentro de casa Com medo Ele falou Não Tinha uma senhora ali Então Eu entendo ainda Que os anjos Eles Exerçam atividades Importantes Como essa Por exemplo Salvar a vida das pessoas Então Muito bom exemplo Então os anjos Existem Eles estão Por aí Ainda que você Não veja Você está recebendo Livramento Que você não tem Nem noção Que recebeu Aconteceu isso Uma vez comigo Eu estava indo Para a praia Para variar Fazer o que? Fui surfar Que estou treinando Para o campeonato Se não o cara Acho que eu sou o pastor O pastor Que pastor surfista Está se consagrando Na praia Aí eu fui Tinha um carro Na minha frente Eu não sei O que aconteceu Meu carro Eu estava tão rente Assim que eu virei Mas eu senti um tapa Assim De alguma Pum Um tapa Assim na frente Do carro Eu não bati no carro Por uma coisa Milagrosa Não sei explicar O que era aquilo Mas Pelo que eu creio As escrituras Dizem que existem Eu acredito Que Deus me livrou Ali De um grande acidente E tenho certeza Que não somente eu Mas o Brasil Tem histórias De grande livramento Eu acredito Que você também Deve ter uma história De que Deus te livrou De forma sobrenatural Inexplicável Então isso é maravilhoso Saber que o Deus Que a gente serve É um Deus que protege Um Deus que guarda Um Deus que livra É um Deus que está Cuidando de nós Mas não devemos Dar muita ênfase A anjos Então nós vamos falar Um pouquinho sobre isso No próximo bloco Sobre como que a gente Deve tratar Essa super valorização Dos anjos Será que Deve ser real Deve acontecer Ou não Muito bem Vamos para um break Rápido intervalo No próximo bloco A gente vai falar Um pouquinho mais sobre isso Não sai daí Antenados volta já já Estamos de volta aqui Para o terceiro bloco Do Antenados na geral Lembrando que você Que ligou a TV agora Está nos assistindo Para aprender um pouco Da palavra Você pode participar Anotando nosso telefone Enviando perguntas Mensagem De textos Das mais diversas Sugerindo temas E até gravando Vídeo no WhatsApp Eu quero atender A demanda do seu coração Lembrando Lembrando que temos Uma página no Facebook Temos um canal no YouTube Você pode participar Rever esse programa Então o importante É que você Seja muitíssimo Abençoado Então receba a benção Deus crendo pela fé E submetendo A sua palavra Porque não adianta Esse ato místico Deus te abençoar Você abre os braços E recebe Se você não obedecer O evangelho Obedeça o evangelho E a benção estará com você Vamos lá Pastores Mais uma perguntinha Como a Bíblia lida Com a temática Dos anjos E qual a sua participação No mundo espiritual Essa supervalorização Essa ênfase Em anjos da igreja É um erro? Será que a gente pode Enfatizar muito o anjo? Como é que a gente deve Tratar essa supervalorização Dos anjos? O Zé diz que o povo Seria destruído Porque falta conhecimento É uma temática presente Em muitas igrejas Sim A falta A ausência De conhecimento Tem levado a igreja A fazer essas barbaridades Eu me lembro De uma história Eu pregando uma vez Numa assembleia de Deus De um amigo meu Bispo Roberto Vou mandar um abraço Para o Bispo Roberto E ele me contou E eu pregando E aí no final Ele me contou Uma história De que ele estava pregando E aí sentou um homem Na frente dele Assim no primeiro banco Começou a olhar assim Para cima da cabeça dele E aí ele Começou a achar Aquele estranho Mas ficou olhando 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 E aí o homem levantou Foi andando na direção dele Sem ele menos esperar O homem pulou Em cima da cabeça dele Como se fosse pegar Alguma coisa E aí virou para ele E falou Não, eu estava pegando A minha benção Que o anjo estava entregando Agora em cima da sua cabeça E aí ele virou Para o cara Conseguiu pegar? Não sei E ele ainda virou para o cara E falou assim Rapaz, então tu estava Pegando a benção Que era minha Porque se estava em cima Da minha cabeça Tu está me roubando Mas infelizmente Pablo Isso está acontecendo Toda hora Nas nossas igrejas Toda hora E dificilmente Você vai ver Alguém na bíblia Adorando o anjo Quando teve Deu ruim Deu ruim Porque o próprio anjo Falou com ele Levanta Porque eu sou seu Conservo Quer dizer Eu sou seu Conservo Você é servo Eu sou ainda Se eu conservo Você serve a Deus Eu sirvo a Deus E a você Então tipo assim Levanta Para de graça Não vem me cotuar Que o culto não é para mim O culto é para Deus No mundo espiritual A gente Acho que a pergunta Contempla isso A gente não pode perder de vista O que o pastor acabou de dizer Pouco aqui Que há também Uma hierarquia De anjos Trabalhando Contra nós Assim como Anjos de Deus Que nos guardam Que nos livram Que nos abençoam Que estão ao nosso lado Cuidando de nós Quando Deus os envia Para isso Há também Anjos a serviço Do diabo Para nos incomodar Para nos atrapalhar Então São os principados E potestades Que estão nas regiões celestes Então a gente não consegue Enxergar isso agora Mas está acontecendo A gente não consegue Enxergar Mas há demônios Assim como Oswald Smith Conta no livro dele O Clamor do Mundo Que ficam coletando Informações E enviando Para o maiorado Dos demônios Olha lá Naquela igreja Está acontecendo isso Aí você fala Como é que isso pode acontecer Uma perseguição Diante daquilo Que a gente está fazendo Que está sendo tão bom Para o reino de Deus Os demônios estão ali Os demônios estão Ah, mas dentro da igreja Eles estão ali no mundo espiritual Eles estão ali fora Mas dentro da igreja Pastor, bom, lá Eu não convido para ir não Mato Alto Tomara que não chegue nenhum Porque eu não convido para ir A porta está aberta Mas o demônio Eu não convido não Mas eles estão coletando As informações Eles estão levando Essas informações E eles estão A serviço do diabo Então a gente precisa entender Que há uma batalha Uma guerra no mundo espiritual Assim como Deus tem anjos A serviço dele O diabo também tem Só isso Aí Ivan A conotação do anjo Dentro da igreja Ela já começa errada Na figura do Chamar o pastor de anjo Porque essa figura Ela é super valorizada também Porque muitas vezes Os pastores se colocam Eu sou o anjo da igreja Como uma função de autoridade Já para mostrar para as pessoas Que ele é mais espiritual Do que os outros Eu sou um anjo E na verdade Essa O pastor Max falou No início Justamente quando ele Colocou a organização Dos anjos Justamente revelando isso Essa função do pastor Como anjo da igreja É justamente Vamos poder chamar Da menor É o mensageiro É o mensageiro O servo de Deus Exatamente É para trazer É só mesmo É o que o Max acabou de falar Cosservo Serve duas vezes Exatamente E é somente Um título de comparação A figura de anjo E não como autoridade Então já começa A mistificação aí Então o pastor é anjo Daqui a pouco Eu estou vendo anjos Voando em todo lugar Aí daquele que tocar No anjo do Senhor No ungido do Senhor E aí começam Essas coisas Que aí A gente precisa voltar É o que o Renan falou Por falta de conhecimento A gente vai sempre Deturpar e fugir Da verdade E vai criar Essas heresias Vai trazer para dentro Da igreja Existem anjos Dos dois lados Existe a batalha espiritual E o que vai Manter a igreja Firme e de pé É olhar para Cristo Seguir os princípios Da verdade E é simples É simples É olhar a Deus Todos os dias É não pecar É não roubar É não matar Ler a Bíblia Buscar ao Senhor Como o único Feito de Salvador Se manter no caminho O Evangelho Ele é simples Mas ele é tão simples Que a gente acha Não pode ser tão simples Agora assim Vamos dizer A gente está falando De pessoas que já viram anjos Já tiveram experiência O pastor Antônio falou Que tem algumas pessoas Não são todas Que algumas Deus permite que enxerguem Como é que a pessoa Vai saber se é ou não é Se é demônio Se é anjo É um dom Porque é estranho É meio estranho É um dom É um dom Você pode ver E não saber o que é Deus pode te dar O discernimento Para que você saiba O que é Então Às vezes em atitudes Em palavras Certos sinais Se você Você sendo sensível Tendo a Como é que faz Essa oportunidade De desfrutar Dessa revelação Vendo um anjo Em algum momento Você vai conseguir Identificar Se é da parte de Deus Ou se não é da parte de Deus Porque o diabo Pode se disfarçar Sim Porque é Anjo de luz Que eu ia falar agora Pegando até o exemplo Porque o Paulo disse isso Pode se transformar em anjo de luz Tinha um Um pastor É um ensinamento muito antigo Entendo A gente fala hoje rindo Mas Ele levava isso muito a sério Ele falava Se tu vê um anjo Olha pro pé dele Se for pé de banho É o satanás É pelo pé que a gente conhece o anjo Diz que o amigo meu é cearense Sei lá O cearense Tu conhece Tu pescoço pra cima O amigo meu que é cearense Mas o anjo também é pelo pé Isso aí É um ensinamento antigo Que eles tinham Eu ouvi Assim Entendi o que ele tava querendo dizer Mas assim Você vai ver Em algum momento Vai dar alguma rateada Olha aí Então tem umas dicas Viu Minha avó é de Belém Um beijo aí pro povo de Belém Que nos assiste também todos os dias Minha família é do Pará Então minha avó disse que Olha só Tu quer conhecer um parãense Pelo isopor Se tiver no rodoviário Se tiver isopor Tem açaí Tem farin Então o anjo já viu aí Mais umas dicas Eu acho que a questão também De identificar os anjos O Max falou de Satanás Vir como anjo De luz Se fantasiava Vamos chamar de anjo de luz Mas não pode esquecer Que ele vai mudar Somente A aparência dele A essência dele Não muda E tanto Satanás Contra todos os demônios Existe uma coisa chamada A opressão E qualquer um Com o mínimo De sensibilidade espiritual Ele sente um ambiente pesado Ele sente uma opressão Aí vai Nas escrituras Vai Da sua sensibilidade espiritual De ser um cristão Que Que tem intimidade com o Senhor Você sente a opressão É que vale até Pegando Um exemplo Bíblico Para entender Mais ou menos Você está falando Da questão da essência Quando Saúl vai consultar Pitonisa em dó Quer dizer Que aparece ali A Bíblia não diz Afirmando que é A gente tem que deixar Isso bem claro Que parece A mulher fala Descreve Saúl que chuta Que seja Falta discernimento Samuel Falta discernimento A aparência Era de um ancião Com uma capa De um profeta Porém Quando começa a falar Ele diz o seguinte Para Saúl Tu vai estar comigo hoje Agora Pegar um gancho Ele disse que Nós temos que ter E é esperado De nós Crentes em Jesus Habitados pelo Espírito Santo Uma sensibilidade espiritual Que acusa E que é aguçada Ao ponto de você Ficar arrepiado Acontece comigo Um momento Em que eu me sinto Próximo A uma opressão Lançada Uma seta Um dardo inflamado Do maligno Uma pessoa Que está possuída De um espírito maligno Eu identifico imediatamente Por quê? Não é porque eu tenho Uma visão espiritual Maior do que todo mundo Eu tenho A habitação do Espírito Santo Em mim É como dois ímãs Que não se encontram Porque os polos São distintos Exatamente Então Isso é natural Na vida de um crente Se você for enganado Por um demônio Travestido de anjo Então Alguma coisa está errada Com você Então assim O Renan falou Do exemplo lá Da tropa delite Que o anjo Vem em forma de uma mulher De uma senhora Um ser humano Então o demônio Também pode vir Através de um ser humano Eles são vários Eles são vários Ele não é um ser humano Mas ele se transforma Em um ser humano Ele só se manifesta assim Ele só imagina se parasse Na sua frente Um ser celestial Com uma luz Que brilha muito Com seis asas Você ia dar ouvido Para esse trem? Você ia correr muito 800 km por hora Você não quer saber Se é anjo Se é demônio Você vai correr Então ele precisa De forma natural Para que a gente compreenda É porque eu estou perguntando isso O que acontece Ali no Novo Testamento Parece que tem demônio Que incorpora Demônio territorial Ali quando Jesus Expulsa o gadareno Para voltar para casa Aquela coisa de casa Deixa a gente cair no mar Então aí que eu queria saber Se ele se materializa Em um ser humano Ou ele incorpora no ser humano E usa o ser humano Ele incorpora nos porcos Nos porcos O que eu acredito É que ele incorpora Só que ele incorpora A ponto de viver a vida da pessoa Estamos falando aqui Do onde cai Que a gente considera Que um caído Espírito imundo Eu tive uma experiência Que não tem muito tempo Não tem muito tempo Entrou uma pessoa Dentro do prédio Lá da igreja Que tem o título De pastor E não era ele Era Satanás E entrou lá Para agir contra A igreja Aquele lance do Se possível enganar Os escolhidos Viver de anjo de luz E a figura Foi o seguinte Como ele entrou No corpo De um pastor Ele passou Pelo prédio Nenhum irmão incomodou Ele foi lá atrás E ninguém incomodou E fez E deixou lá um trabalho Que só foi Na verdade Descoberto Pelo Espírito Santo Que nos alertou E nos mostrou E nos fez E até lá Nos incomodou De alguma forma Vai lá Está acontecendo alguma coisa Isso durante A reunião pública Durante o culto E a gente foi lá Viu a situação Fui Quando fui ver Era esse homem A gente chorou E ele caiu manifestado Mas ele não estava Falando Coisas estranhas Estava normal Normal Consciente Exatamente É um Judas batizado Esse é o pior demônio O Judas Consciente O demônio consciente Péreo de cordeiro Péreo de cordeiro Vamos para um break Nesse exato momento Tem quarto bloco Vamos fechar Com chave de ouro E eu aguardo você aqui Não sai não Antenados Volta já já Estamos de volta Aqui para o quarto E último bloco Falando sobre anjos É um tema Muito pertinente Muito importante Estamos aqui Tentando ensinar Um pouquinho Como lidar com os anjos Eles existem Já chegamos a concluir Que eles existem Está na bíblia Que eles se materializam E que também incorporam Também tem Os anjos caídos Também podem incorporar Em seres humanos E existem dois tipos De possessão Na verdade existe A possessão E a influência Existem pessoas Que são só influenciadas Por espíritos caídos Seria opressão Opressão Essa é a palavra Essa é a palavra Opressão São oprimidos Por seres malignos Pode acontecer com crente Mas a possessão Em momento nenhum O tempo todo Esse caso aí Esse caso aí Esse caso aqui O homem que tem O título de pastor Ele tem a carteirinha Minha opressão Ela pode acontecer Com o crente Com qualquer um A possessão A casa preenchida A casa ocupada Não pode ter Uma fonte de água doce Não tem como entrar Água salgada Por isso que cuidado De dizer Um homem Que tem o título De pastor O cara que manifesta Sendo crente Dentro da igreja Nunca crente ele foi Nunca foi Agora por exemplo Como que a gente deve lidar Com essas experiências O Max estava contando Aqui no intervalo Conta rapidamente Como é que De repente alguém Que está em casa Está apavorado Está vendo esse Está vendo esse problema Meu Deus E agora Vai ficar comendo Até de dormir Vai levantar Noite para ir ao banheiro Vai ouvir passos Dentro de casa Tem gente que ouve passos Ouve voz Eu tive amigos Que na infância Que o garoto Via a menina passando Tem um filme aí Mentes Brilhantes Que fala Que é um processo Esquizofrênico Aí já é outro problema Esquizofrênico Enxerga o ser humano Convivendo com ele Ali carregando Não é anjo É uma criação Da mente Mas existe essa experiência Que você teve Que viu Quando acordou Não sei Como lidar com isso Como é que o cristão Deve lidar com essa situação A gente tem que entender A gente tem que entender o seguinte A Bíblia fala Que muitos receberam Anjos em sua casa Sem saber que era anjo Então quer dizer Forma corpórea Hospedagem Hospedagem Forma corpórea Se a gente sabe Que os demônios São anjos decaídos Aí entra o que Judas fala Quando eles perderam O seu estado original Por quê? O anjo Quando ele se materializa Ou quando ele vem Trazer Ele é porque Ele recebeu Uma missão de Deus O estado original Ali que perdeu-se No caso Os anjos decaídos É que eles não recebem Uma ordem Eles fazem Então tipo A gente aqui Trabalha Num certo Ambiente Mais favorecido Do que os nossos irmãos Na África Os africanos Lá mexem com a magia negra Bem pesada mesmo De gente De espíritos A arma e atirar Eles provocam Então acaba Aquele que não provoca Há os níveis também Espirituais também Do outro lado também A experiência que eu tive Foi justamente Eu estava dormindo Minha esposa acordou Saiu para trabalhar E quando ela saiu Para trabalhar A gente tem um código De fechar as portas Fechou as portas Ela saiu Quando ela acabou de sair Eu ouvi a porta abrindo Pensando que ela era Que estava voltando E quando entrou no quarto Eu olhei Era um ser Vestido de gladiador Ao ponto de eu tocar E sentir frio E aí meu corpo paralisou E aí meu irmão Nessa hora O que só lhe resta É aclamar o sangue de Jesus Não tem outra coisa É uma batalha espiritual Não é questão de ser Mais espiritual São batalhas espirituais Que a gente passa E que às vezes A gente passa Por essas experiências Aí alguns não creem Outros creem Por isso que eu estou falando Não é questão De todos os dias Eu vejo um demônio Também não é Todos os dias Que eu vejo um anjo E não vou fazer disso Uma doutrina Dizendo que São experiências Eu acho que isso Tem que ser respeitado Entre nós Crentes em Jesus Da seguinte forma Deus pode abrir Os meus olhos E pode não abrir Mas que os anjos Estão ali Eles existem E são enviados Para missões especiais Ainda hoje São Não tenho dúvida disso E o texto bíblico Vai dizer que os anjos Estão ao nosso redor E Os livros acampam E os demônios Estão ao nosso redor Então assim Eu devo Pelejar contra anjos Caídos É meu papel Como cristão Eu lutar Guerrear Repreende Esse demônio Lutar diretamente Eu posso entrar Na batalha espiritual Na autoridade do nome De Jesus Você pode Eu não posso Entrar pedindo a Deus Quer dizer Eu não posso Dar ordem A anjos De Deus Os anjos Submetem a Deus Mas é os demônios Eu tenho que chamar a Deus Ou posso diretamente Os demônios Você pode dar ordem Na autoridade do nome De Jesus Você pode dar ordem Eu posso dar ordem E aí também Entra também Aquela outra questão Tipo assim Eu posso dar ordem Mas sabendo Como está a minha vida Que eu estou dando ordem Aquela questão do filme Doicefas Sujeitai-vos a Deus Isso 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 E resistir ao diabo E ele fugirá de vós Mas sujeitai-vos a Deus Aquele lance lá de Judas Que a gente citou Que o Senhor te repreenda Será que é assim Que eu tenho que lidar Mas é um anjo Que o Senhor te repreenda Não é um ser humano Sai E ali Judas Deixa algo bem claro Que justamente também Ele trata dessa questão Das pessoas Que usam isso Como se fosse um Como é que eu vou dizer Um Um poder de brincadeira Tipo Ah ele está Ele está debaixo do meu pé Judas fala Para não fazer isso Ah não Vai ficar um dia Judas fala justamente Para não fazer isso Não faça isso Não devemos ignorar Os ardidos Isso Que aí justamente Quando ele dá o exemplo Do arcanjo Miguel Ele vai dizer Olha Nem Miguel Não está falando Não está falando de um pastor Está falando de um arcanjo Nem Miguel Ousou Dizer algo contra ele A não ser O Senhor te repreenda É Renan Olha Eu vou numa outra linha Eu penso que a nossa função Não é se preocupar com Anjos Com demônios Acho que a nossa função É de anunciar o reino de Deus Eu entendo isso Como um percalço da vida As pessoas Eu sempre falo isso para as pessoas Ah você já expulsou o demônio Claro Isso já aconteceu Agora se perguntar para mim Você gosta disso Não Não gosto Não gosto Não gosto E já falaram para mim Ah então você tem medo Não Eu não tenho medo Mas eu não gosto Porque antes de olhar Para aquele espírito maligno Que está ali Eu vejo que tem uma pessoa Que está sofrendo nas mãos É o refém Você não pode assistir o refém E a melhor A melhor expulsão De um demônio É chegar o cara no canto Abre o texto bíblico E vai pregando o evangelho Ele vai sendo liberto É amar a pessoa Amar abraçar É você amar a pessoa Aconteceu isso uma vez No retiro De jovens Tem três minutinhos Mas no retiro de jovens O cara estava lá Estava lá se manifestando Aí as missionárias do lado Está arrependido Está amarrado Está que nem aquela piada do cara As frases mágicas É Está arrependido Está amarrado Vá para o inferno Vá para o ato Aí a piada do cara Aí o demônio Decide aí Decide aí Estou brincando Mas assim O cara estava manifestado lá Aí as missionárias Repreendendo Está arrependido Sai Aí eu cheguei Vindo naquilo E o cara continuando Se debater Se debater Eu falei Irmão dá licença aqui rapidinho Aí eu peguei Abracei o cara Falei Eu te amo meu irmão Você é precioso Você é amado Jesus morreu na cruz Para te salvar E aí comecei a falar Amando ele Ministrar sobre a vida dele Ministrar amando Falando que ele é importante Para mim Para Deus No final o cara Ficou em paz Até hoje Ele me agradece E me considera Como uma referência Para ele Porque ele só precisava De carinho Ele só precisava De amor Que nem tudo A gente espiritualiza tudo Verdade E se tem uma coisa Que o diabo E os seus anjos Não suportam É amor Eles não toleram isso Porque Deus é amor Porque Deus é amor E eles são contra Deus Então Às vezes as batalhas Não são vencidas Com Espada cortante Fica de joelho Bota a mão para trás Fala Qual o seu nome De onde você veio Qual a sua CPF Seu RG Seu RGI Se ele é mentiroso Eu tenho Eu tenho Eu tenho sido muito chamado Eu trabalho muito Na área de batalha espiritual Na área de libertação E Eu preciso Deixar essa Essa mensagem Pelo menos Essa Que a gente já está terminando Libertação Nada tem a ver Com expulsar demônios O processo de libertação Ele é muito maior Do que isso E eu tenho vivido Experiências fantásticas Onde A maior parte Das pessoas Que a gente tem Tido a oportunidade De cuidar Ela tem sido liberta Através da liberação De perdão Na vida delas São cativeiros Criados Na mente das pessoas Então o que você tem que pregar É a verdade de Deus Amar E pela palavra Do Senhor A libertação Acontece Expulsar demônios Sai Mas falta mais sete Se a casa não for preenchida Pelo Espírito Santo de Deus Porque as vezes tem gente Que se endemoniza Cheio de angústia De mágoa De ausência de perdão O cara Demônio As vezes não tem nada A ver com a história É a psique dele Que ele se endemoniou Aí ele vive uma vida Endemoniada por ele mesmo Tem um minutinho No caso da possessão Da libertação Da possessão Demoníaca Na vida de alguém Há três tipos de pessoas diferentes Aqueles que correm Esses são os piores Aqueles que não gostam Mas que estão dispostos a fazê-lo Aqueles que procuram Eu prefiro ser aquele que não gosta Mas está disposto a fazê-lo Maravilha Então finalizando esse programa Os anjos existem Os demônios existem Não ignore os ardis de satanás Que eles estão por aí Mas fique tranquilo Porque os anjos estão ao seu redor Te guardando Te livrando Busque o reino de Deus Obrigado pastores Pela presença de vocês O papo foi uma benção Obrigado Brasil Obrigado você que nos assiste Um beijo grande Até a próxima E os pequenos se levantam E vão até você